Professor, como é que é o nível da preparação para a UES segunda fase? Suave, igualzinho a prova da UES. Galera, a nossa super revisão para a UES segunda fase começou ontem. Hoje é a segunda aula. Se eu fosse você, não ficaria pensando se passei, se não passei. Começaria hoje mesmo a sua preparação para garantir a sua vaga esse ano ainda, tá bom? E para participar dessa mega revisão, é só falar comigo pelo direct ou WhatsApp.